Agora que a Cassel desapareceu, os produtores da série já estão à procura de um substituto. Muito bem, vamos começar. Pouco natural. Seguinte. Demasiado jovem. Demasiado sério. Moves-te para a tua esquerda. Um pouco mais. Perfeito. Seguinte. Pode-me só procurar um substituto para o Cassel, não é para a tua mãe. Ai, és parecido com o Cassel, mas não. Seguinte. Seguinte. Achas mesmo que alguém pode fazer melhor? Do que ele? Volta Cassel. O único e insubstituível. 24 de Outubro. Estreia no AXN.